Olá, é uma alegria muito muito grande, entrar aí na sua casa, nesse momento especial e num mês especial, que é o mês de aniversário da Missão Canção Nova aqui em São Paulo, que está completando 20 anos, evangelizando essa grande cidade. Por isso eu quero acolher você, já vou pedindo para você colocar as suas intenções, que Nossa Senhora vai acolher e levar até o coração de Nosso Senhor Jesus Cristo. E quero acolher também o Orlando, a Indaiara, o Rogério, o Jonathan e o Sam, que fazem parte do Ministério de Música daqui da Missão de São Paulo. Bem vindo, Orlando. Obrigado, Margarida. Mês de setembro, mês da surpresa de Deus, que o próprio Senhor, pelas mãos da Virgem Maria, possa levar também a sua casa as surpresas do Senhor. E a gente pode contemplar o quanto é importante cada evento com a presença de um Ministério de Música. Bem-vinda também, Indaiara. Obrigada, é um prazer estar com vocês e com cada um nesse mês tão importante para a Missão de São Paulo. Então, comemorando o mês, os 20 anos da Missão de São Paulo, a gente comemora também a presença da música. Em cada evento, em cada momento, o Ministério de Música faz toda a diferença. Por isso que a gente quis fazer com o Ministério esse mês inteiro, para ser especial. Nesta linda caminhada de evangelização, tivemos vários eventos que marcaram a nossa história. os acampamentos de oração, show de evangelização, chás beneficentes no Santuário de Nossa Senhora da Salete, os famosos cairós no Ibirapuera e muitos outros eventos. Quantas pessoas tiveram o seu encontro pessoal com Jesus através dessa missão aqui em São Paulo. Por isso, nós queremos cantar esse ofício, louvando a Deus pelas mãos da Virgem Maria por esses 20 anos de evangelização aqui nesta grande cidade, na Missão Canção Nova. Iniciemos esse nosso momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus vos salve, virgem filha de Deus Pai, Deus vos salve, virgem mãe de Deus Filho, Deus vos salve, virgem mãe de Deus Filho, Deus vos salve, virgem sacrário da Santíssima Trindade Agora lave os beijos e anunciai os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus Sede em meu favor, virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também Que é um só Deus em pessoas três Agora e sempre e sem fim, amém Deus vos salve, virgem senhora do mundo Rainha dos céus e das virgens, virgem Estrela da manhã, Deus vos salve, cheia de graça divina, formosa e louçã Dá-lhe pra essa senhora em favor do mundo Pois nos reconhece como defensora Deus nos nomeou desde a eternidade Para a mãe do verbo com o qual criou Terra, mares céus e vos escolheu Quando Adão percou por esposa de Deus Deus a escolheu e já muito antes Em seu tabernáculo, morada de Deus Ouve, Mãe de Deus, minha oração Toque em vosso peito os clamores meus Oração Santa Maria, Rainha dos céus Mãe de Deus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador desamparais nem desprezais Ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado filho O perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora venero com devoção Vossa santa e imaculada conceição Mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança Pelo merecimento de vosso benditíssimo filho Jesus Cristo, nosso Senhor Que com o Pai e o Espírito Santo Vive e reina para sempre, amém Sente em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho, amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim, amém Deus vos salve, mesa Para Deus, jornada Coluna sagrada De grande firmeza Casa dedicada A Deus sempre eterno Sempre preservada Virgem do pecado Antes que nascida Fostes virgem santa No ventre de todos De Ana concebida Sois mãe criadora Dos mortais viventes Sois dos santos porta Dos anjos senhora Sois forte esquadrão Contra o inimigo Estrela de Jacó Refúgio do cristão A Virgem criou Deus no Espírito Santo E todas suas obras Com elas o louco Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Busca amor e Deus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhor adulto Que a nenhum pecador Desamparais nem desprezais Ponte senhora em mim Os olhos de vossa piedade E alcançai-me de vosso amado filho Perdão de todos os meus pecados Para que eu que agora Federo com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Sente em meu favor Dizem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Trono Do Grão Salomão Arca do concerto Belo de Gedeão Pires do céu clara Saça da visão Vavão de sanção Florescente vara A qual escolheu Para ser mãe sua E de vós nasceu O Filho de Deus Assim nos livrou Da culpa original De nenhum pecado De nenhum pecado Há em vós sinal Vós que habitais Lá nas alturas Que tendes vossos tronos Sobre as nuvens curas Ouve mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores Coração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde Senhor em mim Os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos Os meus pecados Para que eu Que agora Venero com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça Na outra vida Alcançar O prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive Reina Para sempre Amém Sente em meu favor Virgem soberana Livrai-me Do inimigo Com vosso valor Glória seja Ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas Três Agora e sempre E sem fim Amém Deus Vos salve Virgem Da trindade Templo Alegria Nos anjos Da pureza Exemplo Que alegrais Os tristes Com vossa Clemência Porto de Deleites Palmas De paciência Sois da terra Bendita E sacerdotal Sois da castidade Simbolo real Cidade do altíssimo Porto oriental Sois a mesma graça Virgem singular Tal lírio cheiroso Entre espinhas duras Tal sois vó senhora Entre as criaturas Ouvi Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Busco amores Meu coração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparás Nem desprezás Onde Senhor Em mim Os olhos De vossa Piedade E alcançai-me De vossa Amado Filho O perdão De todos Os meus pecados Para que Eu que agora Venero Com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém Sente em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Cidade De torres Varnecida De Davi Com armas Bem fortalecida É suma a caridade Sempre abraçada Dutra não a força Foi por vós Prostrada Oh mulher tão forte Oh invicta Judite Que vós alentastes O sumo da vida Regito curador De Raquel nasceu No mundo salvador Maria morodeu Toda é famosa Minha companheira Ela não a mácula Da culpa primeira Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Busca amores Mês Coração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Onde o Senhor Em mim Os olhos de vossa Piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos os meus Pecados Para que eu Que agora Venero com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento Pelo merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que acompanha o Espírito Santo Viva e reina Para sempre Amém Sente em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus o salve Relógio Que andando Atrasado Serviu de sinal Ao Verbo Encarnado Para que o homem suba Assumas alturas Desce Deus do céu Para as criaturas Com os raios claros Do sol da justiça Esplandece a virgem Dando ao sol por vista Sonhos lino formoso Que cheiro respira Entre os espinhos Da serpente a ira Voz arquebrantais Com vosso poder Os cegos errados Voz alumiais Que fizestes nascer Sol tão fecundo E como com nuvens Cobrisses o mundo Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Busco amor e Deus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Onde Senhor Em mim os olhos De vossa piedade E alcançai-me De vosso amado Filho O perdão De todos os meus pecados Para que eu Que agora Venero com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça na outra vida Alcançar o prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém O caia Deus Vós Vizem Nos conventa E a sua ira Se a partir de nós Sente em meu favor Virgem soberana Livrai-me do inimigo Com vosso valor Glória seja ao Pai Ao Filho Amor também Que é um só Deus Em pessoas três Agora e sempre E sem fim Amém Deus vos salve Virgem Mãe imaculada Rainha de clemência Estrelas coroadas Vós acima dos anjos Sois purificada De Deus a mão direita Estás de ouro Náia Por vós Mãe de graça Mereçamos ver A Deus nas alturas Com todo prazer Pois sois esperança Dos pobres errantes De seguro porto Aos navegantes Estrela no mar E saúde certa É porta que está É porta que está Para o céu aberta É óleo derramado Vinge em vosso nome E os cegos Vossos Dos ao sempre amado Ouve Mãe de Deus Minha oração Toque em vosso peito Os clamores Meus Oração Santa Maria Rainha dos céus Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo Senhora do mundo Que a nenhum pecador Desamparais Nem desprezais Ponde Senhor em mim Os olhos De vossa piedade E alcançar-me De vosso amado Filho O perdão De todos Os meus pecados Para que eu Que agora Venero com devoção Vossa santa Imaculada Conceição Mereça Na outra vida Alcançar O prêmio Da bem-aventurança Pelo merecimento De vosso Benditíssimo Filho Jesus Cristo Nosso Senhor Que com o Pai E o Espírito Santo Vive e reina Para sempre Amém O que lhes oferecemos A vós Virgem Pia Estas orações Para que Nossa guia Bates vós Adiante E na agonia Vós nos animeis Oh doce Maria Amém Suplicantes Vos ogamos Senhor Deus Que concedais A vossos servos Lograr Perpétua saúde Do corpo E da alma E que pela intercessão Gloriosa Da bem-aventurada E sempre Virgem Maria Sejamos livres Da presente tristeza E gozemos Da eterna alegria Por Cristo Nosso Senhor Amém É uma alegria Sempre muito grande Estarmos juntos Cantando o ofício A Imaculada Conceição Ainda mais nesse mês Especial Em que nós Cantamos em ação De graças Pelos 20 anos Que a comunidade Canção Nova Evangeliza Aqui na cidade De São Paulo Por isso eu quero Agradecer você Que com tanta Fidelidade Profundidade Esteve conosco Cantando e rezando Junto com Nossa Senhora Agradeço também Ao Ministério de Música Que está cantando Tão bem E que vai estar Conosco Durante todo Esse mês É assim que nós Queremos estar Sempre juntos Todos Família Canção Nova Cantando os louvores A Virgem Mãe de Deus Por isso Permaneçamos reunidos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém